e aí é meu velho as partilheira nossa aí ó aí tá ó desse jeito aqui ó martigado aqui ó ó é água encanada aí da chuva agora encheu o balde aí ó ó o véu aí ó tava dormindo e aí é a situação e aí tá por aí a outra caçambada que eu tô ficando aí a carne aqui que parece a bicho encolhe igual pior do que borracha tá desse jeito aqui ó bagaceira mas o que né aí a partilheira zona aí ó coletão brilhando aí ó eu posso mandar em pouca eu só dou meia sola negócio de tariana panela não mais nada não gosto não e nós estamos dentro do monte a minha sola olha aí a buchona aí ao geral aí ó viu é desse jeito e bola para frente